Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. E vamos começando os temas do vídeo de hoje falando aí sobre o Kaique Pro, o Kaique que apareceu hoje em seu canal no YouTube gigante fazendo aí um treinão de costas e passou algumas informações interessantes sobre a sua fase atual. O Kaique Pro revelou que está atualmente com 115kg, é um peso até que alto rapaziada, mas levando em conta o tamanho que o Kaique está, 115kg é leve e quando ele secar aí com certeza ele vai bater o peso da Men's Physique ainda. Ele comentou que seu ove vai durar só mais duas semanas e depois disso ele já vai começar o pré-contest né e começar a secar. Lembrando vocês que o Kaique na semana passada disse que vai iniciar a preparação direto para o Mr. Olympia, ou seja, dando a entender que ficaria na Men's Physique pelo menos esse ano, porque ele só tem vaga para o Olympia na Men's. Então até agora a galera está meio em dúvida se o Kaique só compete no Olympia pela Men's como uma despedida ou se ele compete na Classic antes do Olympia. Ou se ele só vai para a Classic em 2025 ou se ele vai ficar mesmo na Men's Physique nos próximos anos e já era. Comentem aí rapaziada o que vocês esperam do Kaique Pro esse ano e nos próximos anos e vamos para o próximo tema desse vídeo. Falando em Men's Physique, o Edivan Palmeira recentemente falou um pouco sobre a sua mudança de treinamentos. Recentemente ele postou alguns vídeos de treino falando que está treinando com menos carga e mais técnica, visando alcançar a contração em alguns detalhes específicos no seu shape, para trazer uma versão diferente no Olympia deste ano e quem sabe voltar ao mais alto patamar do Olympia. Tudo bem que nos comentários do post o tamanho da camisa do Marcelo Cruz foi o que roubou a cena. Geral comentando e brincando sobre o Cruz estar com uma camiseta imensa demais e realmente essa camisa é absurda, porque o Cruz é um Open Pro enorme e mesmo assim essa camisa fica assim. Imaginem ela em um mero mortal de 80 ou 90 quilos. Mas enfim, sobre o Edivan, a gente fica feliz em ver ele testando algo novo. Ele que em 2022 foi top 5 Olympia, em 2023 caiu umas posições e agora quer voltar ao seleto grupo dos 5 melhores do mundo na Men's Physique. Falando agora sobre a Classic Physique, recentemente Renato Cariani mandou a sua real opinião sobre Ramondino e Wesley Vissers e sobre quem é melhor e mais favorito no Mr. Olympia deste ano. Cariani, em podcast com Júlio Balestrin e Itinho Lima, mandou a sua visão sobre os dois Clássicos e analisou Wesley Vissers. Confiram só o que o Renato Cariani disse. Eu queria ver uma atualização de um cara também que mexeu muito na Classic Physique, que é o atual campeão do Arnold Sports em Ohio. Foi? Ah, tá. Ele tá muito bem. Vamos ver como é que tá o Sepakol. É, o Sepakol tá voando, a galera tá que tá. Vamos lá, Wesley Vissers. Vamos ver se tem atualização dele. Aparecer uma atualização dele aí. Apareceu uma. Volta lá. Não, não, não. Não, não. Desce. Ali, aquela ali. Essa expansão é nova. 127 quilos, só que ele tem quase 1,90m, né? É. Isso que eu estranhei. Ele é 127 e o Sebum é 130, cara. Sebum tá batendo... A gente vai falar sobre o Sebum daqui a pouco. Vamos lá. O Sepakol é seco, velho. Já vi esse cara de perto, ele é muito ficar. É seco. Só que, ó, posso falar, class physique, peso, pouco importa. É. Porque o que precisa é conjunto. E existem duas coisas que Wesley Vissers precisa melhorar. Posterior de coxa e glúteos e quadríceps. Ou seja, da cintura pra baixo, ele precisa ser tão incrível como ele é da cintura pra... Olha essa imagem. Volta lá. É o Louferrino, cara. É o Louferrino, velho. Olha isso, João. É exatamente o Louferrino, velho. Meu Deus, cara. Olha a... A praceta, ele tem o melhor braço da liga hoje. É, Julião. Ele tem. Da classic physique, esse é o melhor braço. É muito bonito, né? Julheira. Oi. Do ombro pro peitoral, é um conjunto só, cara. Não tem o que fazer no tronco dele. Olha o desenvolvimento do anterior de ombro dele, como se liga na inserção do peitoral, formando uma placa só. Parece que é uma coisa só, cara. É. É muita massa muscular. Olha esse tríceps. Olha o tamanho do bíceps do cara. Então, ele precisa ser tão incrível em membros inferiores como é em superiores. Sim. Por isso que a galera pode me detonar no hate, mas eu digo pra vocês. Pra mim, Ramon Dino, no Arnold Sports, não perdeu pra Wesley Vissers. Ele perdeu pra ele mesmo. Ramon é superior. Vem cá, filho. Wesley Vissers precisa trazer esse balanço pra ser tão notório quanto ele é no tronco. E aí, amigos. Concordam com a visão do Cariani? Comentem aí. Quem também falou sobre o Dino foi o Jorlan Vieira. O Jorlan que foi questionado se o Ramon já está pronto pra vencer o Sebum. E mandou uma resposta positiva sobre isso. Afirmando que se o Ramon quiser e fizer o trabalho, ninguém vence dele. O Jorlan também falou sobre a derrota do Ramon pro Wesley. Confiram como foi essa resenha que rolou no Inteligência LTDA. Qual que era a pergunta? Se o Ramon tem chances pra vencer o Sebum. Se quiser sim, mano. Se quiser sim. É isso? É isso. Não é se quiser sim, mano. Se quiser sim. E aí, Jorlan? Não, é exatamente se quiser sim. Porque o que aconteceu, eu acredito, analisando de fora, tá? No Arnold. A mesma coisa que aconteceu no Rock 3. Rock 3 se sentiu muito confiante. Teve que trabalhar com mídia. Teve que... E se afastou um pouco da essência. Vamos dizer assim, né? E por que isso aconteceu? Porque a autoconfiança já devido a ter vindo de uma vitória, do próprio campeonato. E toda uma questão positiva vindo dos espectadores. Então, eu acredito que não tem como o atleta se sentir mais confortável, sem pressão. De repente, devido a isso, foi da onde se decidiu realizar uma preparação um pouco mais curta. Viabilizando já a vitória devido a um favoritismo latente. Só que aí você não conta com o Dark Horse. Que é um cara que veio, que eu adotei de Cepacol. Eu que chamei, botei o apelido de Cepacol. Que é um cara que eu vi estreando em 2018 ou 2019 em Chicago. Eu competi em Chicago também. E mesmo sendo um cara... Quase entrou na boca aí. Né? Como, Jorlan? Proteína. É, proteína, né? E mesmo sendo um cara que naquela época não tinha visualmente, assim, essa estrutura que ele tem hoje. Mas eu com uma projeção, eu falei, esse cara bem preparado vai dar trabalho. E demorou alguns anos pra isso acontecer. Por isso que eu falo, o pessoal olha muito pro óbvio e esquece o que tá ao redor. Esse é o mal também do brasileiro. Tá todo mundo na boca. Só olha o que tá brilhando. Cara, tem muita coisa ali que se você parar pra dar uma atenção, é perigoso. E eu falei isso. Cepacol é perigoso. Né? Aconteceu o que aconteceu. E por um lado, olhando até pelo benefício do próprio Ramon, acho que foi bom pra ele acontecer isso. Pra dar o start. Que eu acho que o reflexo disso são os treinos de hoje. É a cabeça com que ele vem conduzindo hoje. A carreira, o treino, o comportamento, etc. Porque quando eu fiz uma live que acabou ficando muito famosa, por conta do meu relato devido a isso, foi muito do Jorlan fã do esporte. Não do Jorlan da Max, do Jorlan que já levou o Ramon, já acompanhou o Ramon num campeonato e etc. mas sim de um fã do esporte, que sabe de um potencial que é fenômeno, né? E não vi o que era esperado devido a uma vitória que na minha visão e na de todo brasileiro, já era pra ter, tipo... Era certo. É. E a gente não contava com o que aconteceu. Mas, voltando, pra mim foi bom e eu acho que agora é hora de surpreender. De fazer o diferente. Como o Edu falou, quando junta a maturidade e essa aptidão e a coisa flui, né? Aí a coisa... A coisa entra no eixo, né? Porque não só... Agora falando não só como empresa, mas como uma pessoa que quer ver o bem dele, porque as pessoas às vezes conseguem... Conseguem não. Elas observam ver o bem como passar pano ou alisar. Eu não sou esse cara. Eu sou esse cara que eu vou falar o que é preciso. Só que às vezes vai doer. Mas isso não quer dizer que eu não goste, ou que eu não admire, ou que eu não queira ver o bem. Pelo contrário, isso eu tô falando é porque eu quero ver o bem. E repito, se eu não quisesse ver o bem, eu não tinha ido a primeira vez levar ele pra Olimpia. E tivemos muitas conversas lá fora de câmera. Que se ele lembra muito bem, foram coisas pra vida. Fora até do palco. Então eu... Aí voltando à pergunta dos haters, eu nem olho pra isso. Porque eles não sabem o que acontece. Eles não sabem os bastidores da vida, da nossa vida. Então eles só podem especular. Essa é a função deles. Tá tudo certo. Tá tudo de boa. Né? Se o Ramon entender que eu quero o bem dele, pra mim já tá bom. Se ele não entender, paciência. Mas o que as pessoas falam ao redor sobre isso, pra mim hoje é o que menos importa. Porque a minha cabeça tá limpa e consciente de que eu falo pelo bem. Porque eu curto o trabalho do cara, curto a genética dele, sei da história dele, ou acompanhei, e sei que o futuro pode ser brilhante e só depende dele. Porque se o Ramon quiser, ele não perde pra ninguém. Mas ele tem que querer. Ele pode treinar com 2 quilos ou 200. Sendo intenso, ele chega em qualquer lugar que ele quiser. E ele sabe disso. Então é só uma virada de chave. E eu acho que isso agora aconteceu. E eu. E eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.